Música Dinomos eu vi lá em Marte Dinomos por todas as partes Na relva, na selva crescente Dinomos em torno da gente Eles querem nos ajudar E nós não devemos temer Dinomos ensinam a amar Dinomos nos fazem viver Eu vi dinomos Eu vi doentes Eu vi dinomos Eu vi doentes Dinomos não fumam cigarro Cigarro só verde e amarelo Dinomos ficam sossegados Embaixo de seus cogumés E a população dos dinomos Exorbita-se a cada segundo Dinomos querem ajudar Vamos lá dominar os casmos Eu vi dinomos Eu vi dinomos Eu vi dinomos Eu vi dinomos Dinomos não nascem do pé Dinomos não brotam do chão E a mente fluente é que é Seu meio de reprodução Dinomos são nossos amigos Dinomos não são perigosos Dinomos não são perigosos Dinomos são inofensivos Dinomos são inofensivos E amigos dos mais grandiosos Dinomos não são perigosos Dinomos 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 são perigosos Eu fiquei novo... Eu fiquei novo... Eu fiquei novo... Eu fiquei doente...